Música Psique executa mandado ao Tribunal Distrital dele Rodihalo, detenção, ba suspeito nem tolo, tamba desconfia, envolve e ha crime, falsificação, documentos E a terça semana, Psique executa mandado ao Tribunal Distrital dele Rodihalo, detenção, ba suspeito nem tolo, e ha área palapasso Aitara Clarã, faturada no IA Aldeia 05 Psique, halo, detenção, ba suspeito na entolo, tamba desconfia, envolve e ha crime, falsificação, documentos Tamba, né, suspeito na entolo, se detém durante a hora cita no Luresingroa O de submete, ba primeiro interrogatório e ha tribunal Eita, simo, mandado detenção, busca uma apreensão, sim, tribunal distrital dele Ato ralo detenção, ba emana entolo Ao mesmo tempo, ralo-mos busca, ba residenciar Suspeita ou presumido Suspeito ser, né, comete crime, falsificação, documentos Eita, detenção, ba, ou se apresenta ser, ba, primeiro interrogatório judicial E, remana entolo, nevita detenção, e inicial, S, A, B, no, S, S Eita, se apresenta ser, dentro de 62 horas, ba tribunal O de, halo, validação, ba, busca, nevão, entahalo, ou objeto a presidência nevém Ao mesmo tempo, ralo-primeiro interrogatório judicial, ba, arguido-se E aí, ainda, eita, suspeita, né, é mais estrangeiro Entre suspeitos e acero Eita, suspeita, né, ralo-falsificação, né, instituição do Estado E eu buscane, psique, ralo-apreensão, ba computador, balão Nem é suspeita, objeto, ba crime O documento importante, balão, ba processo de investigação Na plança verde, Justine Anonano, Xemén E aí E aí Obrigado.